Ser um herói é ser uma referência para a nova geração E realmente ser uma base para outra pessoa se espelhar e melhorar na sua vida E existem vários tipos de heróis Com poderes e sem poderes Pode ser um tio, pai, avô, chefe, colega de trabalho Um morador de rua Todo homem e mulher que inspira a nova geração Muita gente acha que não, isso não existe Existe, olha ao seu redor A sua base, a pessoa de referência que você fala Cara, eu gostaria de ser igual a essa pessoa Quando eu crescer, ser o mesmo adulto Os heróis não, sabe, eles não deixam de existir E se você pensa que você não tem capacidade para ser um herói Já para aí, sabe Não é a questão de capacidade, cara É a questão de você realmente se determinar Não sei se vocês já ouviram falar do Midori Toda a história dele, mesmo sem individualidade Ele lutou para ser um herói E esse é o foco A gente não pode deixar o nosso herói interior desaparecer Ou ficar escondido Por um medo, sabe É uma coisa que a gente tem que A gente busca tentar, sabe Vale a pena É um compensador E nessa jornada Talvez muitas pessoas vão ridicularizar vocês Muita gente com inveja Vão zoar Por que você quer ser um herói? Que coisa idiota Mas só ignora eles Porque às vezes acontece esse tipo de coisa A pessoa não consegue chegar nesse patamar E fica com inveja mesmo E também tem caso de que Nem todo herói, né Essa parte negativa Consegue se manter herói a vida toda Às vezes a gente vai conhecer alguma pessoa Que é referência, mas Saiu do caminho Se tornam vilões, enfim Ou até neutros Mas o que é importante A gente não precisa apagar a história, sabe A gente tem que saber separar o arroz e o feijão A gente tem que lembrar Dos momentos que eles foram heróis Usar aquilo como referência E todo lado negativo A gente não fazer O que não fazer O exemplo do certo e do errado E mesmo a pessoa estando no caminho errado Ela pode Mudar A redenção é real, sabe Não vai ser um caminho fácil Vai ser um caminho bem mais difícil Mas você pode Se você estiver dedicado A se tornar herói A gente tem, por exemplo Do Kenshin e Rimura O ex-Battle Sai E é isso, cara Quem controla a sua vida é você Não tem Não tem essa, sabe Se você está disposto Mesmo que você tenha errado Você pode Passar o resto da tua vida Tentando reverter essa situação E De fato Você pode chegar a conseguir Ser até reconhecido, sabe Uma coisa muito gratificante Então não Não tenha medo, sabe As pessoas erram Mas A capacidade de corrigir o erro É o que Uma coisa que faz Da gente ser O que a gente é Como sociedade, né E toda sociedade saudável Precisa de heróis, cara A gente não pode Deixar os heróis Desaparecerem da história E da nossa vida, sabe A gente está em um momento De muito avanço tecnológico De muitas coisas novas E essa ideia Às vezes de heróis Assim Fica meio Ah, é uma coisa de ficção Essas coisas dos poderes Mas não, cara Não Isso é coisa real Esse conceito é Humano Isso não é uma coisa De outro mundo Isso é realmente Um conceito humano Você só tem que parar E olhar ao seu redor, sabe Pessoas A gente tem vários exemplos Vários exemplos Sempre tem alguém, sabe E Isso é uma coisa Muito individual Porque vocês podem falar Ah, então Cite os heróis Que a gente tem hoje em dia Não, isso é muito Isso é muito pessoal Isso é muito pessoal Vocês vão perceber isso Quando vocês estiverem Talvez com um pouco De idade avançada Geralmente tem algum Familiar nosso Que a gente é mais apegado E a gente tem Consegue ter essa visão De herói Mas quando vocês estiverem Com uns 25 anos Mais Vocês vão entender O que eu estou falando Melhor É muito individual É uma pessoa Que você vê As atitudes dela Sabe Na vida Durante a rotina dela E tu fala E tu Assim Na tua cabeça Tu fala Cara, essa pessoa É uma referência Do que eu Posso ser Fazer É nesse momento Que você descobriu ali Entre aspas Você começa a perceber Um tipo de herói Sabe Não é uma coisa Tão escrachada Como Ah, tá pegando Uma casa pegando fogo E o cara sai entrando Não É uma coisa Real E é isso Essa era a mensagem Que eu queria Deixar pra vocês E é isso aí Aos heróis E é isso